Canal Portal do Beiradão Beiradão dos Prins, deixa tocar esse som Estou de volta na terrinha pra rochar o nó Estou morrendo de vontade de tomar um goró Mas quando cheguei lá em casa, olho o que aconteceu A mãezinha perguntou, filho você já comeu Quer comer bodó, quer comer bodó Pega logo a farinha e vem comer bodó O cabocinho do Adail, como eu já era aqui Se ferrou, se amarrou, não sai mais daqui Mas olha que seu cabocinho você não entendeu No Amazonas é partura, vejo que você perdeu Quer comer bodó, não quer comer bodó Traz a cu e a pimenta e vem comer bodó Não quer comer bodó, quer comer bodó Traz a cu e a pimenta e vem comer bodó Estou de volta na terrinha pra rochar o nó Estou morrendo de vontade de tomar um goró Mas quando cheguei lá em casa, olho o que aconteceu A mãezinha perguntou, filho você já comeu Quer comer bodó, quer comer bodó Pega logo a farinha e vem comer bodó O cabocinho do Adail, como eu já era aqui Se ferrou, se ferrou, se amarrou, não sai mais daqui Mas olha que seu cabocinho você não entendeu No Amazonas é partura, vejo que você perdeu Quer comer bodó, não quer comer bodó Traz a cu e a pimenta e vem comer bodó Tu quer comer bodó, quer comer bodó Traz a cu e a pimenta e vem comer bodó Show! Beiradão dos Prentes E aí